Queria saber, falando um pouco mais dessa questão de vaidade, de estética, em algum momento na sua carreira, houve algum tipo de pressão estética? Todo tipo. Não tem como você não viver essa pressão, né? Sendo mulher, não tem como você não viver essa pressão. E sendo uma menina nova, nesse meio de imagem, de aparência, não tem como você não viver essa pressão. Então eu sentia isso, assim, eu sentia comentários de pessoas, isso desde muito nova, que me faziam pensar, nossa, então isso é errado, então meu cabelo assim é errado, tem que ter esse cabelo, esse cabelo é bonito. Então, nossa, meu nariz é errado, tem que ter esse nariz, esse nariz é bonito. Nossa, agora eu sou muito menininha, eu não tenho um corpo de mulher, então eu tenho que ter um corpo de mulher. Durante toda a minha vida, se eu fosse uma menina bem pé no chão e eu questiono bastante as coisas, eu fui afetada por isso, de diversas maneiras. Eu senti muito isso, eu tento aos poucos me libertar, mas sem hipocrisia, a gente nunca vai conseguir se libertar completamente. Pra mim é uma coisa que é sofrido, quanto mais a gente começa a se informar, a gente vê, putz, tô sozinha lutando contra isso, talvez. Será que eu tenho força pra lutar contra isso? Será que se eu não tiver a aparência minimamente agradável, eu vou ter voz pra falar sobre isso? Será que a minha aparência não ajuda também a eu ter uma plataforma pra falar contra? Isso é tipo hackear o sistema. Eu sinto que ser mulher é hackear o sistema o tempo inteiro. É você entrar num ambiente que talvez você não se sinta confortável pra falar algo que mude alguma coisa. É você ceder um pouco ali pra ter um pouco de liberdade aqui. Então é muito triste que tem que ser assim. Tchau, tchau.